E aí, galera, de sempre aqui, a Rony era uma cena da English Experience com mais uma aula do nosso curso de gramática essencial. Essa aqui é a nossa 54ª aula. Cada vez estamos evoluindo mais, progredindo mais e chegando perto do final, hein? Lembrando que a gente tem até a aula 60 para poder finalizar essa parte aí de inglês avançado, que foi o que eu prometi para vocês. Então, se você não está inscrito no canal, já se inscreva no canal para você não perder mais nenhuma aula, nenhuma dica, nenhum material que eu trouxer aqui para vocês. Já deixa esse joia maroto aí no vídeo. Ativa o sininho para você ter certeza que você não vai perder nada, beleza? Estou contando com vocês, galera. Lembrando também que nessa aula eu deixo disponível o PDF MP3 para você poder baixar, garantir que você vai aprender e fixar o conteúdo. Porque a gente precisa ser um aprendiz ativo, né? Não é só sentar e assistir a aula. Tem que praticar, tem que fazer as atividades para você fixar o conteúdo de uma forma muito melhor. E nessa aula a gente vai estudar um pouquinho sobre alguns verbos modais, o may, o might, o must e o can't com uma ideia de possibilidade. Eu já trouxe algumas aulas sobre verbos modais com alguns sentidos diferentes, né? E hoje é com a ideia de quando a gente utiliza eles no sentido de possibilidade, sabe? De que uma coisa é possível de acontecer ou de existir ou que não é possível de acontecer ou de não existir. Então, assista a aula todinha para você garantir que você vai aprender tudo que eu vou compartilhar com vocês hoje. Então, bora lá começar a nossa aula, galera. Olha só. Então, a gente vai utilizar o may, o might, ou no caso, might not, e o must e o can't com essa ideia de possibilidade. Vou explicar para vocês, então, como que a gente utiliza um ou outro quando você quer passar uma ideia de que aquilo é possível ou de que não é possível. Eu sei que, assim, dentro do inglês, algumas palavras podem ser usadas numa mesma situação. E, às vezes, com a mesma ideia, com o mesmo sentido. Às vezes, não. Às vezes, muda um pouquinho de intensidade. Às vezes, enfim. Algumas coisinhas que vão variar de uma situação para outra. Então, a minha ideia aqui é trazer uma regra geral. Lembrando que, às vezes, dependendo do contexto, dependendo da situação, isso pode mudar um pouquinho. Mas vamos focar naquela regra dos 90%. E aqueles 10% que são as exceções, a gente vai aprendendo no dia a dia. Vai aprendendo na medida que você vai estudando, vai conversando com as pessoas, beleza? Bora focar no que realmente é importante e no conteúdo maior mesmo. Bom, eu trouxe essa frase aqui, então, para poder contextualizar. Então, os céticos acham que pé grande não pode ser real. O meu vídeo, talvez, mude isso. Deixa eu abrir tudo aqui para vocês. Que eu vou mostrar para vocês exatamente, então, assim, qual que é a ideia de você usar um ou de você usar o outro. Vamos focar aqui, primeiro, nesse think. Nós usamos, we use, we, desculpa, when we are not sure of something, quando nós não temos certeza de alguma coisa, nós usamos o may ou might not. Deixa eu colocar aqui, may ou might not, quando você não tem certeza, não tem certeza, beleza? Então, é esse daí que você vai falar, quando você acha que é alguma coisa, que aquilo pode ser real, que não pode ser, é o may, para afirmação, ou might not, para negação. Então, observa aqui, ó, possibilidade, ó, real Sasquatches may exist. Então, é uma possibilidade, você acha que talvez exista. Ó, some photos might not be authentic. Então, algumas fotos podem não ser autênticas. Então, observa que tudo que eu estou falando aqui é de uma possibilidade, eu acho. Quando eu sinto que aquilo pode ser real, ó, when we feel sure about something, we use must ou can't. Então, ó, quando você acha que aquilo é uma coisa real, uma possibilidade real, então eu vou usar o must ou can't, no caso, quando for uma negação, né? Quando você acha que é real, que aquilo é verdadeiro, ó, definitely, ou seja, definitivamente. A 2.5 meter high bear must look terrifying, um urso de 2 metros e meio must look, deve parecer aterrorizador, aterrorizante, acho que é, aterrorizador, enfim. Então, é, você tem uma certeza que aquilo deve ser algo assustador. A it can't be a fake, it obviously real, isso não pode ser falso, isso não pode ser uma mentira, é obviamente real. Então, aqui eu usei no primeiro, de forma afirmativa, algo que eu acredito, afirmativamente, e o outro, eu acredito que aquilo não é real, que aquilo é um fake, entende? Então, um é pra afirmação, o outro é pra negação. Então, assim, tudo depende do que você quer falar. Qual é a ideia? Você acha que aquilo é uma possibilidade ou você acha que aquilo é real? Definido isso, você vai falar, vai montar a sua frase, se for afirmativa ou se for negativo. E aí, você vai usar, se for, você acha que, você não tem certeza, se for afirmativo, é o may. Se for negativo, might not. Se você acha que aquilo é real, é o must, afirmativo, e o can't, se for negativo. Beleza? Bora dar mais uma olhada aqui, ó. Nós usamos o can't, não o must not, contraído, né? Quando nós achamos que aquela coisa não é verdadeira, tá? É o can't que a gente usa, ó. Isso não pode ser um lobo. Isso deve ser um cachorro grande. Então, você vai usar o can't, não o must not. Fica ligado nesse ponto que é importante. Beleza? Bora fazer uns exercícios aí, então. Essa aula era bem simples, bem objetiva. É só pra você saber que um é pra possibilidades quando eu não tenho certeza e o outro pra possibilidades quando eu tô mais seguro, quando eu acho que aquilo é mais real. Então, dá a pausa no vídeo, coloca sua cabecinha aí pra pensar, raciocinar, e aí você volta pra cá pra você poder responder. Vamos lá, então. Acreditando que vocês responderam, né? Bora fazer a correção, então. Lembrando que você tinha que usar o meio might, um muscle can't, de acordo com o que você achasse que aquilo era uma possibilidade real ou não, tá? E aí também analisando se a frase é afirmativa ou negativa. Número 1. I'm not sure where Veronica is from. She, tananã, be Mexican. Então, eu não tenho certeza de onde a Veronica é. Ela, tananã, ser mexicana. Então, se eu não tenho certeza de onde ela é, eu tô falando o quê? Que ela deve ser, ou ela talvez seja. Então, eu vou usar o meio might, não tenho certeza, é o meio might. Então, she may be Mexican, ou she might be Mexican. Então, lembrando que o might, ele também pode vir na forma afirmativa, beleza? Número 2. Ah, e só reforçando, o might pode vir na forma negativa, mas o may, nesse caso, não pode vir, tá bom? Então, quando você quer usar de forma negativa, é o might not, com o sentido de uma possibilidade, né? Número 2. That, tananã, be John's sister. I'm not sure. Então, já tá falando que você não tem certeza. Se você não tem certeza, é o may ou o might, ou might not, né? Então, se você tá apontando pra aquela pessoa e tá falando alguma coisa, então aquela deve ser a irmã do John. Então, eu vou falar o may ou might, porque tá na afirmativa, né? Pelo contexto, eu sei que é uma frase afirmativa. Ó, 3. You won the race. Você venceu a corrida. You, tananã, feel great. Então, você venceu a corrida. Se você venceu a corrida, eu tenho uma certeza maior de que você tá se sentindo ótimo. Então, pra coisas que eu acho que é mais real, eu vou usar o must pra afirmação, ou eu vou usar o can't pra negação. Como é uma frase afirmativa, porque eu acho que a pessoa tá se sentindo ótimo, eu vou usar quem? O must. Número 4. Oh, no. It, tananã, be raining again today. It's raining for four days. Ah, não. Isso, tananã, chovendo de novo hoje. Choveu por... Está chovendo ou chove por quatro dias. Aqui, gente, é meio que uma pegadinha, porque eu vou usar o can't. Por mais que... É como se fosse uma incredulidade. Tipo assim, ele tá incrédulo. Putz, choveu por quatro dias aí. Não pode estar chovendo de novo. Não pode ser real isso, entende? É mais uma ideia que ele tá querendo passar de uma hipérbole, né? Um exagero de expressão. Por isso que a gente usou o can't. Apesar de que é uma coisa real, né? Ele tá vendo. Não pode ser real isso, né? Mais ou menos com essa ideia de um exagero de expressão. Então, é meio que uma pegadinha, né? Eu acho que talvez vocês devem ter colocado o might not aí, eu acredito. Muitos alunos erram essa por conta disso, né? Porque faz mais sentido o might not. Mas como é uma expressão pra exagerar nessa ideia, aí no caso é o can't. Número cinco. This, tananã, be Ben's house. This is the address he gave us. Então, ele tá falando que essa aqui deve ser a casa do Ben. Foi o endereço que ele nos deu. Então, se for o endereço que ele nos deu, você tem mais certeza disso. Então, se você tem mais certeza, você vai usar o must ou o can't. Como a frase é afirmativa, você vai usar o must. Seis. Do you think a book is a good birthday present for a Robin? I don't know. Então, você acha que um... Ah, é depois, né? She, tananã, like it. Então, você acha que um livro é um bom presente para a Robin? Eu não sei. Então, se você não sabe, você não tem muita certeza. Então, você vai usar o may, ou might, ou might not. Então, aí a frase é she, tananã, like it. Eu acho que é uma frase que passa mais uma ideia de afirmação, né? Então, eu poderia usar she may, like it, ou she might like it. Apesar que você poderia também colocar o might not, já que você não tem muita certeza. Mas, ah, talvez ela não goste, né? Poderia ser também might not, não teria problema nenhum. Ó, número sete. Look, it's Lisa's dad in that office. He, tananã, work here. Então, olha, aquele é o pai da Lisa no escritório. Ele, tananã, trabalha aqui. Então, se você viu um homem no escritório, provavelmente trabalhando, então, você tem mais certeza que aquilo é real, que ele trabalha ali, no caso, né? Que é a frase. Então, se você tem mais certeza, você vai usar o must para a afirmação ou can't. Como a frase é afirmativa, você vai usar o must. Galera, é isso. Essa aula, ela é muito simples. É basicamente você pegar essa ideia, né, de may e might, quando você não tem certeza. Lembrando que quando a frase é negativa, você usa o might not, né? Nesse caso, não entra o may not. E quando você tem mais certeza que aquilo é real, você vai usar o must para a afirmação e o can't para a negação, beleza? Então, se você ficou na dúvida, assiste essa aula de novo, baixa o PDF, MP3, faz exercício, pratique, coloca nos comentários se você ainda ficou com alguma dúvida, que eu ajudo vocês. E lógico, se inscreva no canal, deixe esse joinha maroto aí no vídeo, ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Beleza, galera? See you. Bye, bye.